Galera, vamos começar mais uma caçadinha aqui, tem um colega ali já na praia É... vamos ver se a chuva deixa a gente caçar hoje, né? Aqui, ó, botando, ligando o... o detector É... vamos botar ao metal e vamos ficar no 8 aqui Pra ver o que acontece, tá? Daqui a pouquinho eu chamo vocês pra ir, configuração Porque eu chamo vocês, tá bom? Um abraço Galera, aqui tá dando um ferroso, menos 4 Mas eu vou cavar, porque... A gente vê se é uma moedinha Vê se sai uma moeda daqui Deu menos 4, mas já mudou Já tá com cara de tampa de novo Não era nem pra eu ligar a câmera, mas... Aqui nesse meio Acho que já tô vendo ali o rastro dela Parece que sai Cara de tampa, hein, pessoal? Ali, ó... Sabe o que é isso aqui? A mola Que parece ser de um pedal de bateria Pessoal, bateu mais agudo Do que grave E quando eu desci com o sand aqui Tinha alguma coisa muito grande ali embaixo Pode ser uma lata Mas pode ser um... Pode ser um... Muito grande, cara Vou mais daqui pra ver Parece que é uma lata Tão vendo ali já Olha aí Tá vendo aí, hein, galera? Mulher Mas tá valendo, né? Oi Tá batendo um sinal misturado aqui Mas... Tá dando muito Menos 6 aqui Então... Deve ter uma moeda aqui Deu Menos 5 Com certeza uma moeda Tá ali E, ó... Cinquentinha Vê se você tá Seguindo Batendo aqui sinal 12 12 12, 13 Só que é bem firme, tá? Vamos ver se... Já saiu Tá parecido com o lá Foi muito raso Tava dando fundo E saiu raso Então... Alguma coisa aqui Esse alumínio, né? Aí É um pedacinho de alumínio Ok, galera Vamos seguindo 19, 21 Mas puxando pro Ferroso também E bem profundo Ou é algo pequeno Ou algo que tá muito fundo Isso é algo pequeno Vamos cavar Mudou muito o ID Depois da primeira cavada Tá vendo? Vamos descer aqui Vamos atrás desse negócio Tá dando negativo Mas tá dando muito agudo Sinal Não costuma ser tampa Esse tipo de sinal Agora já tá mais parecido Mas vamos ver Lá no fundo Eu achei que era uma tampa Era uma colher O sinal tá dando um pouco mais de Agudo do que o normal também Tipo aquele Já estamos mais perto do que é longe Agora Deixa eu ver o que sai Tá bem no meio aqui Vamos lá e Puxar Continua no meio Continua fundo Viu, galera Vou cavar ainda Mais Tentar tirar pro dentro Muito fundo Esse buraco Ainda Curioso E o que? Então Tão fundo Assim Continua dando Ah, já tá rasinho Vamos ver que agora venha Não é possível De novo Atrás dele Vamos dar uma cavada Rápido aqui Vamos rápido Agora Agora Arreio Ah É que rango saiu Olha aí Uma lata De cerveja Por isso que tava tão fundo E tava dando tão Sinal tão forte Tá Latinha de cerveja Tirar esse meu óculos Aqui que o negócio tá Quente, viu, menino Abafadíssimo Hoje choveu Assim que parou de chover Eu vim Mas fica muito Abafado Vamos seguir agora Sinalzinho Seis e sete Galera Finalzinho pra mim Promissor Não muito fundo Já saiu Deixa eu lavar aí Nada Vamos ver o que é isso aqui Parece um pedacinho de ferro É Um pedacinho de ferro Lixo Nove Dez Sete Menos Quatro Vamos ver Tá pra cá ainda Tá Cavando aqui Saiu Aí ó Tampa Tampa Bastante ferrujada Bicho Quatro Quatorze Quinze Quinze Quinze, três, doze Ah Vem sinal de trampa Parece, né Parece que saiu Galera Saiu Vamos ver Torcei pra que seja um Algo legal, né Olha só Tava faltando ele O terror dos detectoristas Um lacre amarelo Esse dá sinal de ouro Esse dá sinal de ouro Cor de ouro Sinal de ouro Segue Nove, onze, treze Dez, onze, não muito profundo Promissor Promissor Se não mudar Dez, onze Dez, onze, doze Saiu Tá por aqui Flacre 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 vermelho Os coloridos são São terror Toca um terror no detectorismo Valeu Pessoal, tem um sinalzinho aqui Vamos ver aqui O que que sai Olha, tem um sinal aqui Aqui Sim Tem dois sinais ali, viu Aqui o primeiro O que será isso aqui, hein Deixa eu limpar Vou ver em casa O que que é Mas parece Não tem inscrição Parece ser um Um aço Mas quando chegar em casa Eu vejo, tá Show de bola Vou botar separado aqui Separar aqui Vamos ver que ainda tem coisa ali Tá dando dois sinais Agora tem outros Isso aqui Menos Treze Tá dando treze Treze, quinze Bora Saiu também Vamos ver Tá dando sinal treze Tá mais pra lá Que isso aqui, viu Tá dando sinal treze Tá dando sinal treze Tá dando sinal treze Negócio Tá dando sinal duplicado Beleza Vou desligar a câmera aqui Porque Ela já tá no finzinho E aí Se eu achar alguma coisa interessante Eu chamo de outro, tá Vamos lá Seguindo Bom pessoal Vamos para os achados de hoje Os achados do dia Tampas Pouquinhas também Poucos lacres Ela tava bem limpa Aqui nós temos Alguns achados aqui Material de barraca De acampar Essa mola Uma colher Alguém deixou Comeu a farofa E deixou a A colher lá E essas moedas Um real Cinquenta centavos Cinco centavos Eu achado mais interessante Tá aqui Essa Aliança Tá Que eu achei que era Ouro assim Logo quando eu vi Mas depois eu percebi Que é Um Uma aliança de aço Tá Beleza É isso aí Quem gostou Comenta Compartilha Deixa o like E Vamos pra próxima Fui